Estamos a partir de agora falando com Adelino Colombo, um dos ícones aqui regional na área empresarial. Estamos em plena quarta semana do empreendedorismo, falando de trabalho, de gestão, de planejamento, de uma luta permanente, porque antigamente o cara lutava aqui do lado, no bairro, na região, hoje a gente está falando em nível de mundo, está chegando a empresa do varejo, da indústria, do comércio, de qualquer lugar do planeta para vir pegar esse mercado que é nosso. E muitas vezes nós não enxergamos o mercado aqui. Como é que tu vê, estamos terminando 2014, projeção para 2015, 2020, na área empresarial, ou aqui para o brasileiro, para o empresário que realmente investe? Olha, eu vou te dizer aquilo que eu falei ali, viu? Primeiro, eu acredito no amanhã, eu acredito no Brasil, eu sei que vivemos um momento assim de estabilidade econômica, há um cenário negativo, mas eu já passei tanto desse, já passei que já estou calejado, coisa muito pior, tu te lembra da inflação que nós tivemos, do choque na economia, daquela coisa toda? Quem viveu, quem conseguiu passar para aquele desafio, não tem mais problema, vai embora. Não, não, na verdade é o seguinte, eu acredito no país, o Brasil é um país jovem, muita juventude, com governo, sem governo, a economia vai, a economia vai bem, que vai mal o governo, como eu já disse aqui. Então, não podemos, eu não posso ser pessimista, se eu amanhã falar para a minha turma, cuida, olha como entrar em crise e tal, está feita a crise. Está feita a crise. Então, não é por aí não, então estamos aí tocando, graças a Deus, quanto velho nos dá saúde e a gente incomoda, viu? Adelino Colombo, liderança nossa, gente realmente de qualidade, que dá uma ideia de como é que pensa o empresário no dia a dia, aqui na Serra Gaúcha, para enfrentar esse mercado que não é mais para amador. É equipe, é trabalho, enfim, nós estamos mostrando isso com gente realmente de qualidade.